Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Bora lá? Você já viu a demonstração algébrica do Teorema de Pitágoras? Se não viu, tá aqui, ó. A geométrica, perdão, a geométrica tem a ver com desenhos, né? Então nós determinamos a área sobre a hipotenusa e a área sobre cada um dos catetos e relacionamos que a área da hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre cada cateto. Mas será que existe outra? Será que existe outra forma da gente demonstrar o Teorema de Pitágoras? Sim, existe, sim. Vamos pensar agora na demonstração por semelhança de triângulos. Então você lembra das características dos triângulos semelhantes? Os triângulos semelhantes, eles precisam confirmar seis informações. Os três ângulos correspondentes têm que ser proporcionais e os três ângulos têm que ser congruentes. Os três lados correspondentes proporcionais e os três ângulos congruentes. Seis coisinhas. Mas existem alguns casos que caem para metade dessa nossa análise. Como aqui, ó. Nós podemos analisar apenas os lados. Se os três lados correspondentes forem proporcionais, fechou, o triângulo é, os triângulos são semelhantes. Porque estamos comparando dois, né gente? Então são semelhantes, ok? Existe uma constante, uma ampliação do outro, ó. Eu peguei os lados e eles foram multiplicados todos pela mesma constante. Por dois, por três, por cinco, pelo valor que quiser, ok? O segundo caso é quando você analisa dois lados e o ângulo entre esses lados. Se esses dois lados forem proporcionais e o ângulo entre eles, olha aqui, ó, no caso o ângulo A, aqui, ó, for congruente, tiver a mesma medida, for igual, todo o resto das informações vai bater e os dois triângulos serão semelhantes, tá bom? E nós temos o terceiro caso que é ângulo-ângulo. Esse é o melhor ainda, né? Porque em vez de testar as seis informações, nós testamos apenas duas, dois ângulos. Você analisa se dois ângulos são congruentes? Logicamente o terceiro vai ter que ser, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que fechar 180 graus. Então ele será igual. Logicamente, então, um triângulo será a ampliação do outro. Então os lados serão proporcionais também. Isso facilita bastante na análise de triângulos semelhantes, tá bom? Então nós vamos traçar a altura aqui em relação a esse triângulo retângulo, ok? Retângulo, 90 graus. Tracei a altura. Quando eu traço a altura, eu divido em dois triângulos, o da direita e o da esquerda. Essa medida é a alturinha, ó, a altura do meu triângulo. E eu tenho esses dois pedaços aqui que a gente chama de N e M. Lembrando que era a hipotenusa A que eu dividi em N e M, ok? Os dois pedacinhos. Então ele é ali. Se eu for aplicar algumas relações de triângulos semelhantes aqui, no grande e num pedaço dele. Então esse pedaço aqui que eu vou usar é o pedaço da esquerda. Tá vendo o ângulo B amarelinho? Tá aqui, ó. E o que ele fez? Ele tombou esse triângulo. Pra que fique na mesma posição, ó. Você tá vendo que o ângulo B tá na mesma posiçãozinha? E o ângulo de 90 graus também? Fica mais fácil a visualização, ó. Então eu sei que o lado C está para o lado N e que o lado A está para o lado C. Assim eu consigo isolar o N. N é aquele pedacinho lá embaixo, ó. Tá vendo? Então isolando o N, C é o quadrado sobre A. Mas eu também posso usar outras relações ali que é com o M. Eu faço, ao invés de usar o triângulo da esquerda, eu uso o triângulo da direita. Então qual é a relação de semelhança deles ali? É possível? É possível sim, ó. Então, ó, agora eu vou usar o grande e o da direita, tá bom? Então novamente eu vou tombar ele pra que o ângulo de 90 graus fique lá em cima, ok? Então a gente vira ele. Então o M vai pra cima, o H fica no mesmo lugar e o B vem pra baixo. Montando a semelhança, ó, o lado B está para o lado M, o lado A está para o lado B. Estapar é assim, fração, né? Multiplicando em X, eu tenho o M, que é aquele outro pedaço, B ao quadrado sobre A. Aí lá no começo eu comentei que o A é o M mais N. A gente dividiu o A em dois pedaços, né? No M e no N. Então se eu somar os dois, tem que fechar o A. E é isso que nós vamos fazer, ó. O A é o M, que a gente achou que ia ser o quadrado sobre A, mais o N, que é B ao quadrado sobre A. Esse A está dividindo, passa multiplicando. Olha o que aconteceu. Aconteceu A ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Eu posso inverter essa soma aqui também, não tem problema nenhum. Olha o que que deu. B ao quadrado mais C ao quadrado. O que que é isso aqui? Teorema de Pitágoras. Então a gente consegue demonstrar ele através da semelhança de triângulos, ok? É possível a gente fazer isso. Aqui eu posso inverter. Tanto faz escrever o cateto B primeiro e o cateto C depois, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre o Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau. 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 Tchau.